A história que emocionou o mundo na tela da Record. Se for menina, eu quero que se chame Isaura. Sucesso em mais de 30 países. A novela que é um marco na teledramaturgia brasileira. A escrava Isaura. Uma grande oportunidade para dar visibilidade ao seu produto e aumentar o envolvimento do público com a sua marca. Não se preocupe que eu vou cuidar bem de você. Fruto de um amor proibido entre o jovem Miguel e a escrava Juliana, nasceu Isaura. Eu juro que você vai ser livre. A linda menina cresceu e despertou os sentimentos de dois homens. O bondoso Álvaro. Senhorita, pelo amor da beleza do céu, de onde veio? E o perverso Leôncio. Você fez despertar em mim um sentimento que até então eu desconhecia. Dono da escrava e que fará da vida de Isaura um verdadeiro inferno. Por que me maltrata? Porque eu te amo e te quero. E se você abrir a boca pra falar alguma coisa, eu sou capaz de te matar. Anuncie na novela que conquistou telespectadores no mundo todo. De segunda a sexta, sete e meia da noite. A escrava Isaura. Na tela da Record. Acesse o nosso site www.agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-agre-